A demanda que hoje está crescendo é cada dia e a gente já tem aí vários anos que não vem ampliando essa creche, né, já fiz vários benefícios lá, mas a ampliação mesmo são poucas. Então a gente vê que as mães hoje precisam trabalhar, tanta dificuldade que está tendo hoje o emprego, quando elas conseguem, às vezes não tem onde deixar seus filhos para poderem trabalhar, né. Então eu pedi essa ampliação, porque funcionários às vezes tem, mas hoje falta um espaço, então a demanda hoje, diríamos em torno de 14 pessoas, mas na hora que terminar essas 14, teremos talvez mais 14, então para resolver esse problema eu pedi para a prefeita, ela já está também preocupada com essa questão, enquanto não constrói uma outra creche que tenha um projeto para ser construída outra creche, que ampliasse o espaço ali, fizesse mais uma sala para tentar resolver ou então amenizar esses problemas aí para a população, para as mães, sem contar que a creche também é um local, um ambiente muito bom, eu já tive a oportunidade de ter minha filha na creche e só tenho a agradecer, é um local onde realmente socializa essas crianças e que é bem cuidado. E hoje também, na noite de hoje, eu gostaria de agradecer a um deputado que veio ontem na minha casa e tivemos andando aí nos assentamentos e vendo a real necessidade do município, e trouxe também aqui para o município de Santa Rita uma emenda de 100 mil reais, que é para começar a construção da nossa praça, situada lá na capela, ao lado da capela Nossa Senhora Aparecida. Então eu gostaria de agradecer e falar para a população que realmente ele também está preocupado com o nosso município, dia 4 de novembro ele estará aqui fazendo um mutirão da saúde, ele já esteve várias vezes aqui fazendo esse trabalho, e que as pessoas precisam muito de hoje na área da saúde, ele vai estar aqui fazendo ultrassom e várias outras coisas aqui resolvendo a população.